Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Seu carinho me engana A sua ausência tão estranha E se por tudo mentira Uma lágrima não bate Seu amor já não arde E se por tudo mentira Uma lágrima não basta, não Não basta, não Uma lágrima não basta Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Seus segredos, o seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Não tenho falta de juízo Seu seu próprio castigo Se por tudo mentira Uma lágrima não basta, não Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido Oh, 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 eu não posso mais ficar 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 Oh, oh, eu não posso mais ficar